Música Guerra de Canudos Foi um confronto entre o exército brasileiro e o movimento popular liderado por Antônio Conselheiro Tal confronto ocorreu durante o governo de Prudente de Moraes Mas de onde se originou esse confronto? Quem foi Antônio Conselheiro? Apanhe sua pipoca, acomode-se em seus lugares e descubra essas verdades ocultas Para entendermos tudo sobre a Guerra de Canudos, vamos voltar um pouquinho na história, ok? Antônio Vicente Mendes Maciel, apelidado de Antônio Conselheiro, nasceu no ano de 1830 No ano em que o Brasil ainda era uma monarquia Desde o início da sua vida, seus pais queriam que Antônio seguisse a carreira sacerdotal Mas parece que não deu muito certo Em 1857, Antônio casou-se com Brasilina Laurentina de Lima Ele foi comerciante, professor e advogado prático nos sertões de Ipu e Sobral Puxa, que homem trabalhador, não acha? Certamente, pena que sua esposa não achava a mesma coisa Em 1861, ela o abandonou e foi morar com um sargento da Força Pública Não! Não! Desiludido, Antônio largou tudo e começou a vagar pelos sertões em uma andança de 25 anos Em suas peregrinações, Antônio ficou conhecido como Homem Santo Mas não apenas isso, ele ficou conhecido como Criminoso também As autoridades acusavam Antônio Conselheiro de matar a própria mãe e também a sua esposa Mas eu não fiz nada! Escutem o que as pessoas estão falando Eu já realizei milagres nos lugares em que passei Milagre? Ter matado a mãe e a esposa não foi nenhum milagre Concluiu-se, afinal, que não havia nenhum indícios contra Antônio Ele é considerado inocente e as autoridades o libertam Voltando para suas peregrinações, ele enfrenta um grande período de seca É, em 1877, o Nordeste do Brasil passa pela Grande Seca Uma das maiores calamitosas secas de sua história As pessoas dos sertões passam por muitas dificuldades Pedem ajuda do governo sem obterem respostas O jeito é roubar, pois, de acordo com a ética dos desesperados Roubar para matar a fome não é crime É mentira! Cresce entre os sertões a figura de Antônio Conselheiro Em que os sertanejos começaram a vê-lo como figura santa Dizendo Este homem é um profeta enviado por Deus Vamos segui-lo, pois ele acabará com os nossos problemas No ano de 1893, com o Brasil já constituído como república Antônio Conselheiro sente-se cansado de peregrinar pelos sertões Como sendo um fora da lei Então, ele decide se estabelecer no Arraial de Canudos E ali começa a construir uma igreja Antônio Conselheiro rebatizou o local de Belo Monte E começou a atrair muitos de seus seguidores Pois é, os desabrigados do sertão e as vítimas da seca Eram recebidas de braços abertos pelo peregrino Canudos começou a crescer muito com a chegada De sertanejos Indígenas E escravos recém-libertos Em seu auge, a população de Canudos foi de 25 mil a 30 mil pessoas Todos começaram a trabalhar de forma comunitária Ou seja, ninguém recebia salário Veja bem, todos ali trabalhavam de forma unida Sem que ninguém passasse fome Sim, tratava-se de uma comunidade com uma economia sustentável Baseada na solidariedade Só que, os grandes fazendeiros de terra e líderes religiosos Começaram a se sentir incomodados com a situação Afirmando que Canudos era uma terra sem lei Eles não estão pagando os impostos Como podem viver sem a presença do governo? Eles são uma ameaça Isso precisa mudar Por causa do incômodo sentido pelos fazendeiros E pelos líderes religiosos As autoridades decidiram tomar algum tipo de atitude Quer dizer, as autoridades começaram a reprimir E até a matar as pessoas que tentavam ir para Canudos Ei, pra onde você está indo, ô cidadão? Ah, pra Canudos, ora Disseram que lá é um... Não, eles estavam pedindo por guerra Os seguidores de Conselheiro ficaram com a pulga atrás da orelha Chegando até a organizarem grupos armados Mas os conflitos não pararam por aí Lembra que neste ano 1893 Antônio Conselheiro começou a construir uma igreja? Então, acredita que faltou madeira para poder continuar a construção? Para poder dar continuidade na obra Antônio Conselheiro encomendou uma remessa de madeiras vindas de Juazeiro Antônio Conselheiro pagou adiantado pela remessa das madeiras Mas, dias e dias se passaram E nada da madeira chegar Os moradores de Canudos começaram a se queixar abertamente Por causa da demora da madeira As queixas foram tantas Que começaram a criar rumores equivocados Boatos começaram a se espalhar Dizendo que Juazeiro seria invadida pelos moradores de Canudos Em forma de represáia O prefeito solicitou ao governo Que enviasse tropas para protegerem Juazeiro Seu pedido foi ouvido Um destacamento policial de mais ou menos 100 homens foi enviado Juazeiro estava segura Quando os jagunços chegarem Vai ser tiro, porrada e bomba Mas isso não aconteceu Ninguém apareceu para atacar Juazeiro Depois de alguns dias de espera A tropa designada para proteger Juazeiro Decidem que a melhor defesa é o ataque Bem, se eles não vêm até nós Vamos até eles então E uma tropa de 100 homens com armas de fogo Se deslocaram de Juazeiro até Canudos Mas eles não sabiam com quem estavam lidando Mal sabiam eles que muitas vidas seriam perdidas Enquanto se deslocavam até Canudos A escuridão caiu sobre eles Era hora de descansar Foi quando, durante a madrugada 1.300 homens de Antônio Conselheiro Apareceram em meio à escuridão E os atacaram As sentinelas perceberam o ataque E a tropa de 100 homens revidou Era foice e enxada a facões e pau Contra armas de fogo De acordo com os homens que participaram deste confronto Foram entre 4 e 5 horas de pânico Sangue e horror Tanto é Que a tropa Antes com o desejo de atacar Canudos Resolveu mudar de ideia E bateu em retirada Eles fugiram Pois é Canudos 1 Soldados 0 Mas não se deve cantar vitória antes da hora Ei, habitantes de Canudos Querem um conselho? Preparem-se Essa foi apenas a primeira expedição Música 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 Depois desse primeiro ataque Canudos se fortificou Pois sabia que algo pior ainda estava por vir Como eles estavam certos Uma segunda expedição foi enviada contra eles O Major Febrônio de Brito Comandou 250 soldados Que marcharam contra Canudos Ao se aproximarem da cidade Foram surpreendidos Em uma emboscada nos morros Próximo ao arraial Homens de Antônio Conselheiro Apareceram do nada Levando a vida de mais ou menos 100 soldados Com a grande perca que tiveram As tropas de Major Febrônio de Brito Fugiram Canudos 2 Soldados 0 O relato da segunda expedição Chegou aos ouvidos de Prudente de Moraes Ele ficou tão indignado Que decidiu usar força total O presidente convocou Para o comando de uma nova expedição O coronel Antônio Moreira César O cara era famoso pelas crueldades E pela violência que o utilizou Contra os revoltosos Da revolução federalista Ele era considerado pelos militares Um herói do exército brasileiro E popularmente conhecido Como corta-cabeças Por ter mandado executar Mais de 100 pessoas Uau O que você tem a dizer Pro Dente de Moraes Eu não esperava Que isso fosse acontecer Contra o meu governo Mas se é guerra que vocês querem Agora o bicho vai pegar E a terceira expedição Partiu para o combate Estamos falando aqui De 1300 homens Sobre o comando De um coronel frio e valente É Já se esperava Um banho de sangue Sobre o comando Do coronel Antônio Moreira César Os soldados Bateram de frente E atacaram A cidade de Canudos Não tinha como dar errado Eles até já imaginavam Antônio Conselheiro E todas aquelas pessoas Correndo em fuga Como eles estavam errados Canudos contra-atacou Mais de 100 soldados morreram Mais de 100 soldados Ficaram feridos E o inesperado Antônio Moreira César Morreu em combate A morte do temido coronel Deixou todos indignados E acima de tudo Apavorados É hora de bater em retirada Mais uma vez Canudos 3 Soldados 0 A brincadeira acabou No mês de abril Uma expedição formada Por várias colunas Foi liderada pelo marechal Carlos Machado De Bittencourt Esse quarto confronto Contou com a ajuda De mais de 10 mil soldados Foram utilizadas As armas mais modernas Da época Além de um canhão enorme Chamado de A matadeira Canudos foi totalmente cercada Pelas tropas de Bittencourt E agora Como sobreviver a esse ataque? Precisamos de ajuda Em junho de 1897 Canudos começou a ser bombardeada Essa grande guerra Foi travada durante longos e longos dias Em agosto de 1897 O próprio ministro da guerra Marechal Carlos Machado De Bittencourt Seguiu para o sertão baiano Ele se instalou No Monte Santo E a partir daí Monte Santo Se torna a base Das operações Em setembro de 1897 O inesperado Acontece Antônio Conselheiro Morre Por problemas de saúde Deixando muitos moradores De canudos Desiludidos Muitos acabaram Desistindo de lutar Porém Outros continuaram firmes Dispostos a lutarem Até a morte Canudos foi incendiada E dessa vez A vitória Ficou do lado Dos soldados De Bittencourt Canudos 3 Soldados 1 Pensando bem Acho que não dá mais Para levar esse placar Em consideração Agora Os sertanejos De canudos Acabam por serem Derrotados Estima-se Que o número De pessoas mortas Chegou a girar Em torno De 25 mil Bittencourt Decidiu eliminar Até mesmo Os sertanejos Feitos de reféns Todos os homens Presos E também grupos De mulheres E crianças Acabaram Sendo Degolados Em uma execução Que ficou conhecida Como Gravata Vermelha Depois de todos Esses ataques A guerra Finalmente termina Canudos é derrotada E para finalizar A cabeça De Antônio Conselheiro Jás Sem vida É decapitada E levada Para Salvador E no ano Seguinte Em 1898 Prudente de Moraes Passa o cargo De presidente Para Campos Salles E aí O que acharam Do vídeo Apesar das intrigas E conflitos Gerados Até agora A nossa série Não acabou Vai por mim Muita coisa Aconteceu Durante a Primeira República Olhando agora Para o quarto Presidente Do país Que tipo de história Ele nos proporcionou Hein É isso Que nós vamos Conferir No próximo Vídeo Da série Primeira República